Olá meus amigos, minhas amigas, meus irmãos. Espero que vocês estejam bem iluminados e que a família esteja melhorando. A cada dia nosso planeta vai se encher de luz, assim que a gente tem que pensar, não é? Não importa o que estão dizendo por aí, não importa o que está vendo no noticiário, tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, então a gente deve orar pelo nosso planeta, evocando luz para que todas as pessoas, crianças, animais sejam protegidos. Aquele que estiver com Deus vai estar mais protegido ainda, amando, dando mais risada com as pessoas, sendo mais gentil e educado no trânsito, sem pressa, sem angústia, sem raiva, ver que sempre estamos rodeados de seres humanos, passando pelos mesmos problemas e que nós não somos os únicos sofredores deste planeta, não é? Todo mundo tem sua dor, todo mundo está lutando para ser uma pessoa melhor, está tentando ser feliz, está tentando às vezes modificar alguém para que você consiga ser feliz, mas não é modificando outro que você vai ser feliz, não, né? Então vamos pelo menos tratar todo mundo com mais alegria, com mais simpatia, agradecer, né? Elogiar, dizer bom dia, boa tarde, boa noite, olha que lindo que vai ser, não é? Você que mora em apartamento, dentro do elevador, olha para os olhos das pessoas que estão lá dentro quando você chega, não entra de olhos baixos e fica se achando sozinho lá dentro. Cumprimenta, mesmo que ninguém cumprimente você, pelo menos você fez sua parte de irradiar uma energia positiva, não entrando dando gargalhada, né? Porque tem muita gente que nem gosta ou está sofrendo, né? E você chega dando gargalhada, mas simpaticamente de dizer bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado, com licença. Lembra aquelas palavrinhas mágicas da educação, tá bom? Vamos melhorar nossa qualidade de convívio, porque não adianta dizer que certas pessoas não gostam de você, ou certas pessoas são grossas com você. depende do como você olha para elas, será que não é sua projeção? Será que você não está fazendo uma transferência? Então, faça a sua parte, com leveza no coração e não esperando nada de ninguém, apenas cumpra com a vontade divina, que é irradiar uma tranquilidade por onde você passa, tá bom? Gente, vamos lá. Respondendo parte 101. Então, nós temos aqui a Mônica, querida, e ela pergunta, o que que é sentir sede excessiva? Tem várias razões por que uma pessoa sente tanta sede, né? Pode ser o calor, a desidratação, pode ser diabetes. Então, se a pessoa não para de beber água, meça a glicemia, mas de qualquer maneira, né? Uma pessoa que ela sente muita sede é porque está faltando algo importante na vida dela. está faltando se umedecer do verdadeiro amor, da verdadeira amizade. Sentir sede demais, não é? Sede da vida, sede da felicidade, e está representado aí por água, líquidos. Porque o que que é uma pessoa diabética? Ela tem sede de uma felicidade que ela perdeu há muito tempo na infância e na adolescência. Sentir sede no verão é normal. Sentir sede, muita sede, depois que pratica esporte, depois que sua bastante, é normal. Mas tem gente que sente sede a noite toda, mesmo quando não tem tanto calor assim. É sede da vida, sede de receber da vida alguma alegria, alguma felicidade constante, amigos verdadeiros. Para isso, nós temos que plantar pensamentos bons, acreditar na humanidade. Daí, o que você planta, você vai colher, através de causa e efeito. E a sede vai ficar normal. Para você beber água, normalmente, sem estar exagerando tanto. Quando não te falta muita coisa dentro do coração, também não falta nem comida, nem água, nem nada. Tudo fica equilibrado dentro de nós. Tá bom? Então, vê aí como é que está a sua vida. Nós temos aqui o Leonardo e ele pergunta para mim, por que que às vezes, em alguns momentos da vida, a libido da gente está alta e às vezes a libido está baixa? Mesmo quando os hormônios estão equilibrados. Leonardo, meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Nós temos os sete chakras. O quinto chakra, né? O, perdão, o segundo chakra, de baixo para cima, ele representa a sexualidade, a criatividade, o eu me amo, eu me aceito e tudo. Então, é normalíssimo, às vezes, uma pessoa estar mais preocupada com outras situações da vida, onde os chakras, eles começam a trabalhar de forma diferente. Então, é muito normal uma pessoa não sentir vontade nenhuma sexual quando a mente dela está mais ocupada, quando ela está voltada para outras coisas, não é? Então, nós sabemos também que uma pessoa, quando ela não está preocupada com nada, ela já não tem nada o que fazer naquele momento, ela está completamente sossegada, as energias baixam para a sexualidade. E tem, às vezes, sofrimentos que uma pessoa está vivendo, uma perda, uma tristeza, uma preocupação muito forte e que a libido desaparece. Por que que desaparece? Porque está doente? Não. Porque a energia do chakra sexual, ele vai ser distribuído para os outros chakras para que a pessoa possa ter ação, né? Para o plexo solar, para o frontal, para o cardíaco, para que ela possa distribuir a energia e resolver uma situação. Ou ela está remoendo uma dor, uma perda, um sofrimento e a sexualidade fica em baixa. É normal. Às vezes, uma pessoa também está tão serena, tão tranquila, às vezes a vida dela está tão bem, que ela também não sente a vontade sexual, ela também não tem libido. Não é só quando tem problemas, mas quando a pessoa sente uma paz interior, tão gostosa, que a sexualidade não aparece. É normalíssimo. Sexo é uma coisa de fases. Pessoas que transam todos os dias, a semana toda, falta paz interna. Porque elas estão sempre em dinamismo, né? Parece que inconscientemente estão correndo atrás de um prazer, correndo atrás de algo que está faltando no coração. Porque nós sabemos que duas pessoas, quando elas se amam verdadeiramente, estão em equilíbrio e paz, a sexualidade delas é mais calma, é mais serena, poucas vezes, com mais qualidade. Então, não fique impressionado quando a sua libido está baixa ou quando ela está alta. Depende do seu estado emocional que vai mexer com esse chakra ou não. Então, tá bom? Então, pra todo mundo isso, né? Nós temos aqui também o Renato, que ele pergunta o que significa o significado de ginecomastia e lipomastia. Bom, nos homens. Os dois representam que desenvolveu, seja lá da puberdade ou mais tarde, desenvolveu maminhas, né? Mas olha só que interessante, eu já fiz um programa falando disso e os homens, eles têm as mesmas glândulas mamárias das mulheres. Se for estimulado, os homens também formam, produzem leite para amamentar, sim, quando os hormônios estão em ação, né? Então, quando um homem, ele desenvolve ginecomastia ou lipomastia, que muita gente vai pra cirurgia plástica, né? Pra resolver. Mostra, isso está mostrando que este homem, ele é muito mais cuidadoso com as pessoas, ele é muito mais mamãezão com as pessoas, mais apegado em esquema familiar, gosta de estar com as pessoas amadas. Ele sempre está numa forma de desenvolvimento parecido com uma mãe de todos, por isso que desenvolve. É uma conexão, também mal resolvida com a mamãe, lá da infância, onde você está fazendo o papel de mãe. Daí vai desenvolver. Pode estar no inconsciente, pode estar na consciência. Então, fazer terapia com psicólogo vai ajudar demais os hormônios trabalharem, mais para o masculino. Mas, se você é uma pessoa que é feliz em cuidar das pessoas, não tenha complexo nenhum. É que muita gente tira sarro porque não conhece a linguagem do corpo, não é? E muitos homens sentem vergonha de ter maminhas. Mas, isso mostra um comportamento de uma pessoa muito bondosa, uma pessoa amorosa, cuidadora, tá certo? Tanto é que mulheres, quando elas são apegadas de cuidar demais e não vivem sua própria vida, as mamas ficam grandes. Isso é linguagem do corpo. Mas, se você não quer, então, faça os seus exames hormonais, não é? Faça a sua terapia com psicólogo para equilibrar a vontade de ser mãe, aquela vontade de cuidar de todos e equilibrar, delegar um pouco, confiar mais. E as próprias mamas voltarão para o lugar, né? Para o eixo, para o tamanho normal de um homem, para um homem, não que seja errado. Mas, se você quiser ir para a cirurgia plástica, você vai resolver momentaneamente, mas você não sabe se mudou a causa psicológica e a maminha pode voltar. Então, é melhor fazer terapia antes de tomar uma atitude, tá bom? Tem que organizar aí sua conexão com a sua mamãe, fazer a oração do perdão, um dia pai, um dia mãe, 90 dias para você se equilibrar, tá bom? Então, vamos lá, gente, olha, nós temos aqui a Aline e ela fala assim, é, por que que bebê, tem algum bebê, né, eu acho que é o dela, que se mexe muito à noite? E ela faz uma outra pergunta seguidamente dizendo, por que que tem homens, que deve ser o marido dela, que gostam, tem desejo de ficar vendo outras mulheres nas redes sociais? Então, vamos lá, Aline, eu não sei se é teu marido, se é algum homem que você conhece, mas o bebê, lembra, de 0 a 7 anos e meio, está conectado às emoções da mãe. Se o nenê, ele não é tranquilo durante a noite, é porque a mãe, mesmo inconsciente, ela não é tranquila, ela está sempre com ciúme, desconfiada, ansiosa, querendo resolver coisas. A criança não tem paz, a criança só repete a energia da mãe até 7 anos e meio. Se no caso, for o seu marido, que gosta de ver mulheres, né, deseja ver mulheres nas redes sociais, você precisa então ver com quem você casou. Tem problema? Às vezes ele é um homem maravilhoso. Mas acontece que, como era teu pai com sua mãe? Porque ninguém casa com alguém que não tem alguma coisa familiar de nosso pai e de nossa mãe. Porque a nossa mente trabalha pela familiaridade. A gente só sabe lidar com o que é familiar. Então, se você tem um marido, se não é seu, me desculpe, né, porque não foi explicado na pergunta. Se você tem um marido que gosta de ficar vendo mulheres nas redes sociais, quem sabe você, se fizer uma terapia, cuidar de você, ter seus planos pessoais, ficar bonita pra você, cuidar da sua própria vida no sentido de estudar, trabalhar, né, fazer terapia pra ficar mais segura. A oração do perdão de apai e de amãe, pra cortar o cordão birical, cheio de amor e respeito com o papai e a mamãe. Aí, quem sabe, ele começa a não olhar mais para as mulheres e vai perceber que tem uma grande mulher do lado dele. Porque quando a mulher começa a ficar ciumenta, e mesmo que ela não diga nada, hein, mesmo que a esposa, a namorada não diga nada, a energia que a mulher emana para o homem, quando ela está com raiva, que ele está olhando pra outras mulheres, ou desconfiada, eles fazem pior ainda. Porque os homens são extremamente sensitivos, não é? Então, eu acho que você, não sei se é você, né, Aline, mas se você voltar o foco pra tua vida, o seu bebê vai ficar tranquilo, você vai ter corpo e alma pra se dedicar a um objetivo seu, um sonho, um plano, que não precisa se desfazer da família. E aí, algo estranho vai acontecer. Quando Deus entra num lar, o marido e a esposa se tornam leais, não é? Porque, ah, Cris, o que é que tem de mais olhar outras pessoas? Acontece que está realizando desejos inconscientes, porque está faltando alguma coisa, ou dentro de si, ou na relação. Então, tentar tirar essa pessoa, criticar este marido porque olha outras mulheres, é o mesmo que empurrá-lo pra mais mulheres ainda. É como se inconscientemente ele estivesse buscando a própria mãe de uma forma que ele nunca conheceu. Homens que procuram muitas mulheres, ou eles foram criados por mulheres, eles não conseguem ficar com uma só, claro, se fizer terapia, é claro que vai conseguir, não é? Mas quem sabe você, que tem uma emanação direta aí com seu marido, de você viver uma vida mais plena pra você mesma, autoestima, se cuidar, o seu bebê e seu marido vão ficar iluminados por Deus também, tá bom? Então, nada está errado quando o semelhante atrai semelhante, tá bom? Vamos lá. Nós temos a querida Alzirene, ela já me perguntou várias vezes, e agora é que eu vou responder, né? Qual é a diferença de crianças que nascem em hospital e as que nascem em casa, e ela nasceu em casa? Bom, Alzirene, tem uma diferença muito grande sim. Vamos dizer que o hospital é técnico, né? O hospital são todos dedicados ao conhecimento. Tem amor? Tem. Tem, mas só que tem gente lá que não tem amor, tem técnica. Em casa é uma outra coisa. Em casa, às vezes, a mulher sofre até mais, dependendo da situação. Mas os parentes estão ao redor, né? Estão as pessoas conhecidas ao redor, Então, é uma parteira que vai lá socorrer, ou é a própria avó, a mãe, a cunhada que está lá ajudando. É algo muito mais familiar. É uma conexão mais no antro da família. Claro que se todo mundo pudesse nascer em casa, seria o ideal, não é? Porque quando uma criança nasce no hospital, está lá o marido e, às vezes, olha lá, né? Uma irmã que acompanha, mas não está todo mundo da família ali. Então, a mulher, às vezes, se sente um pouco sozinha, com medo, a não ser que o hospital seja simplesmente demais. E que as pessoas sejam todas amorosas. Mas não é a família, né? Aquele que não é muito apegado na família, pode até levar o bebê para nascer no hospital. Mas aquele que necessita estar no antro da família, e que tem uma energia mais caseira, onde a criança vai ser recebida pela família, num conforto maior, com olhos conhecidos, energia conhecida, a criança pode ficar mais tranquila. Mas não é regra, viu? E, às vezes, uma mulher corre riscos, porque precisava ser cesariana, né? Não estava nascendo, e está em casa, e corre riscos também. Mas, na minha opinião, eu nasci em casa, né? Eu nasci na cama da minha vovó. Se todo mundo pudesse ser como índio, né? Assim, aquele amor para receber aquela criança, e pessoas conhecidas ali ajudando, e orando, todo mundo junto. Então, tem uma diferença muito grande, sim. Eu acredito até que quem nasce em hospital, se torna uma pessoa que não se sente tão amada. É, veja bem o que eu estou falando. Eu nasci em casa, na casa da minha avó, e durante muito tempo eu achei que eu não era amada. Então, parece contraditório, mas eu era índigo, eu vivia quebrando, batendo, mordendo, e aí as pessoas ficavam bravas comigo. Eu achava que eu não era amada. Hoje eu sei que eu sou amada, porque eu amo, né? E em casa, a gente tem muito mais chance de ser abraçado e amado, do que num hospital, que você se mistura a um monte de outras crianças, até a hora de mamar. Mas parece que se torna um pouco mais independente, não é? Mas, não é regra. Tá bom, Zirene? Nascer em casa, na minha opinião, eu acho bem melhor. Tá? Que Deus abençoe. Vamos lá. Ah, nós temos aqui também o Marcelo, e ele me pergunta sobre a síndrome que ele tem. A síndrome de Jogren, que fala, né? Que é assim, o sistema imunológico, ele ataca as células boas. É uma doença autoimune. E eu já fiz um programa falando da doença autoimune. Todas as doenças autoimunes combatem, o sistema imunológico, combate os glóbulos vermelhos. E os glóbulos vermelhos, pela linguagem do corpo, representam papai. Glóbulos brancos representam mamãe. Então, quando uma pessoa tem essa síndrome de Jogren, Jogren, acho que é assim que fala, que às vezes vem acompanhado de outras doenças, né? E essa doença causa o quê? Ela causa olhos secos e boca seca. Tem até uma irmãzinha que já falou que tem a síndrome, mas de ver o programa e se trabalhar, que agora ela já tem lágrimas, já tem saliva, e ela nem sabe mais se ela tem essa doença ainda. Provavelmente não, né? Pode até constar, às vezes, no exame, porque demora um pouco pra desaparecer do sangue. Mas, como é que faz, Marcelo, pra você não ter essa doença? O que são olhos secos? Vamos entender. Crianças de 0 a 7,5, conectados à mãe. 7,5 a 14,5, conectados ao pai. Adulto, é ele mesmo. Então, olhos secos. Pessoa que teve que ser tão guerreira na vida e lutar por si mesmo, que é como se estivesse segurando as lágrimas. Não se dá o direito de chorar. Olhos secos. Ou seja, eu luto por mim. Eu não tenho o tempo ou o direito de chorar, porque talvez eu não seja acolhido. Ou quando eu chorei, me magoaram, me humilharam. Então, é uma questão de uma boa terapia. O organismo, ele reage exatamente naquilo que nós acreditamos que somos na vida. Não é? Então, quando uma pessoa tem essa síndrome, e o que que é? A boca seca. A boca seca é medo. É. E os olhos secos representam o quê? Pessoa que não chora. Pessoa que não pode se emocionar. Então, está na hora, meu irmão, de você começar a perceber como é que você tem vivido. Fica mais com as crianças, fica mais com os animais, com a natureza. Faz a oração do perdão, papai e mamãe. Da forma que você foi criado, ou foi rejeitado de alguma maneira, você teve que lutar por você mesmo na vida. E daí teve essa doença. Mas, é claro que é contra o papai. Não é? Fazendo a oração do perdão, um dia papai e um dia mamãe, você começa a se regenerar completamente. Mas isso daqui é contra papai. Pode estar na consciência como no inconsciente. Tá bom? Vamos nos emocionar um pouco mais de alegria, de amor e de perdão. Então, começa a agir por aí, tá bom? E nós temos também aqui a Cristiane. Ela falou, depois que ela ouviu o programa número 100, que eu falo das vistas, miopia e tudo, que ela e a irmã gêmea, elas, quando abriam a janela do hospital assim, as duas colocavam a mãozinha nos olhos. E que lá ninguém deu bola pra isso. E hoje elas têm miopia. Então, Cris, o sol, ele representa o papai. E miopia não foi porque o sol ficou indo nos olhinhos de você e da sua irmã. Miopia, ele a desenvolve da forma que eu falei no outro programa, que é autoridade na família, exigindo de vocês perfeição em tudo que vocês fazem. E se a criança, já no berçário, ela já desenvolve a miopia, então a forma de olhar a vida vem da mãe. A miopia vem da mãe que exige demais de si mesma, que foi criada com uma autoridade exigindo que ela fosse perfeita, tá? Perdoar papai e mamãe, e olhar mais pra frente, sem medo, com fé, desaparece completamente a miopia. Mas não foi por causa do sol, mas foi por causa do seu papai e do seu vovô, que você e a sua irmã e a sua mãe tiveram muitos sofrimentos. Daí o sol inconscientemente fazendo mal pras vistas de algumas pessoas. Fotofobia, por exemplo, é rejeição ao papai. Nem abre os olhos porque o sol atrapalha, né? Fere as vistas. O sol representa o papai pelos antigos egípcios, e lua representa a mamãe, tá bom? Então, nada acontece por acaso, não é um fenômeno ou outro que causa, mas o que causa as sensações de pai pra filho nas gerações anteriores e nos descendentes. E o que podemos mudar pra uma vida mais amorosa, de mais fé, de mais tranquilidade, fazer um mapa astrológico pra gente saber quem é a gente, não é? Se eu não tivesse feito o mapa há muito tempo, eu não estava fazendo esse programa. E no meu mapa, eu tinha que estar falando sobre esses assuntos. E a vida muda completamente pra melhor quando a gente encara o nosso desígnio. E eu desejo que cada um de vocês um dia encontre um astrólogo, porque é como médico. Às vezes você gosta de um médico, mas não gosta de outro. Astrólogos, numerólogos, também a mesma coisa. Se quiser acessar o nosso site, a gente tem indicações de astrólogos, de numerólogos, pra vocês verem se se identificam, pra receberem a informação sobre vocês mesmos. E aí sim, vocês vão ver que paz. Você trabalhar direto dentro da sua casinha, né? Não ficar mais fora da casinha. É muito legal. E a gente tem uma proteção divina muito grande quando a gente faz exatamente o que foi designado pra nós. E está no mapa. Tá bom? Gente, olha, eu estarei em novembro de 2023 agora, em Portugal. Na três dias. A palestra na sexta, depois eu passo os dias pra vocês. e sábado e domingo o curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo em Portugal, Lisboa. Ok? No Hotel Roma, lá em Lisboa. E depois aí eu vou colocar a data aí pra vocês acessarem o site dos meus irmãos portugueses, tá bom? Gente, nos dias 28, 29 e 30 de abril agora, eu estarei em Florianópolis. Na sexta-feira, uma palestra beneficente. Sábado e domingo, o curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo. No dia 6 de maio, estarei no Rio de Janeiro, também só sábado, dando este mesmo curso, linguagem do corpo e os mistérios do universo. Nos dias, olha que gostoso, gente. No dia 20 e 21 de maio, o curso da Maria, a minha cunhada, Maria Figueiredo Cairo, é um curso que ela vai dar agora, é a outra turma, né? Constelação Familiar com cavalos, na água, com pessoas, no mar. Então, o final de semana, 20 e 21 de maio, é em São Paulo. E no outro final de semana, porque vai até dezembro esse curso, ele é completo, e você vai conseguir fazer várias técnicas para liberar, desbloquear todos os sofrimentos seus e da sua família, seus filhos e até seus animais, a prosperidade, é um sistema muito maravilhoso que ela desenvolveu. Tá bom, gente? Então, Constelação Familiar, dia 20 e 21 de maio, em São Paulo, aqui no Brooklyn, pertinho da minha casa. E depois, vai ter o final de semana, que é em Peruíbe, com os cavalos, no mar, é um grupo maravilhoso. Vai ser uma irmandade entre vocês. Então, acesse o nosso site, www.linguagendocorpo.com.br, vê lá na agenda, tem agenda de fora, de outras cidades, e tem agenda de dentro. Mas tem também, no nosso Instagram, e Face, todo o contato da Maria, para vocês se inscreverem nesse curso aí, do dia 20 e 21, são sábado e domingo, né? A primeira turma aí, em São Paulo. Tá bom? E eu, em São Paulo, também na nossa escola, no dia 20 de maio, eu darei o curso de linguagem do corpo e mistérios do universo, o mesmo que eu vou dar para as outras cidades, na nossa escola, que fica na Vila Mariana, em São Paulo, das 10 da manhã, até as 18 horas, só presencial, viu gente? Só presencial, por causa das vivências. Quando o curso é online, eu não consigo dar vivências, e também, eu fico proibida de dizer algumas coisas secretas, porque é online, né? Não cai bem. Então, neste curso do dia 20 de maio, vai ser na nossa escola, sábado, e no domingo, eu darei também, na escola, dia 21 de maio, curso de meditação, para você aprender a fazer em casa, roupa branca, calças compridas, confortáveis, né? Roupinha branca, e eu vou explicar depois o poder das cores, nos dois cursos, sábado e domingo, roupas brancas, tá bom? Roupas discretas, e largas, para vocês ficarem à vontade no curso. pode fazer só o do sábado, que é o workshop, o curso, ou só o do domingo, como você pode também fazer o pacotinho, e fazer o workshop no sábado, e também o curso de meditação, no domingo, na nossa escola brasileira de linguagem do corpo, e psicanálise, Cristina Cairo, tá bom? Gente, www.linguagendocorpo.com.br 011-5574-9010, que ele é o WhatsApp também. Lembrando que no nosso site, você pode acessar a nossa loja virtual, e adquirir todos os meus livros de linguagem do corpo, o poder dos gatos, acabe com a obesidade, TOT, o hospital do futuro, e você pode receber na sua casa, pela nossa loja virtual, tá bom? www.linguagendocorpo.com.br Então, liga aí, pra pegar mais informações sobre esses cursos que eu dei aqui, principalmente esse maravilhoso de constelação familiar com cavalo, no mar, na água, balde, pessoas, então vai ser um grupo de família, tá bom, gente? Muito obrigada, que Deus abençoe vocês, e paz profunda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto